O meu caro irmãozinho, o que é isso, meu filho? O velho falar em tradição, preceito, instruções, e você está dizendo a mesma coisa, tá? Mas não é doutrina, filho. Doutrina é imutável, é para todos os lugares, todos os tempos. É eterna, a doutrina é eterna, ela não muda. Agora, use costumes, preceitos, mudam com o tempo, com o lugar, com a cultura, entendeu? Então, veja bem, você sabe que a congregação pratica listas secretas de ensinamentos? Você não sabia? Então, fica sabendo, tá? No final da Assembleia, você vê o cooperador, o ancião, lê para ir mandar os ensinamentos, né? A lista de ensinamentos. Só que são duas listas, meu filho. Essa que você ouve, toma conhecimento no culto, é de consumo público. Você pode ver que tem umas bobagens que todo mundo já sabe, sabe? Então, não tem novidade. O que realmente importa são as listas secretas, que eles se reúnem ocultamente, e lá decide uma porção de doutrinas contrárias ao ensino da palavra de Deus, e contrárias até a nossa doutrina original. Então, veja. Essas doutrinas, é que são instruções, tá? Elas mudam. São preceitos que mudam com o tempo, com o lugar. Tem coisas, se você examinar essas listas, tem coisas que, em 1930, 1940, 1950, 1960, era bom, hoje já não serve mais, entendeu? Por quê? Porque instruções, preceitos, orientações, normas, essas coisas mudam. Agora, a doutrina não. A doutrina, ela é imutável. Vou dar um exemplo para você. O exemplo da doutrina do véu. Você está muito incomodado com isso, né? A doutrina do véu. Então, presta atenção. Associada a essa doutrina do uso do véu, está associada também que o homem não deve orar ou participar de um culto com a cabeça coberta. Entendeu? Tem até um caso que é muito conhecido, lá em Bonfim, lá no Paraná, em Curitiba, no bairro do Bonfim, que é o anselo, o Joaquim, ele expulsou, mandou sentar um judeu porque ele estava usando o kipá, que é um chateuzinho, assim, que eles usam no topo da cabeça, sabe? Eu estou querendo dar uma redondinha, assim. O judeu usa aqui, bem no alto da cabeça. Isso é uma tradição quase milenar, entendeu? É da cultura deles. Então, o judeu, no sentido de destino, levantou uma senha, mandou ele sentar e disse para ele, não é da nossa doutrina isso daí, sabe? Aqui ninguém ora ou participa do culto com a cabeça coberta. Então, fizeram também doutrina disso. Agora, a congregação está lá em Jerusalém e lá eles estão engolindo, ó, goelar dentro essa doutrina. Por quê? Porque se eles ficarem condenando o kipá, com esse chapéuzinho aqui na cabeça, não permitir as pessoas testemunharem com a cabeça coberta, com o kipá, até falar dentro da igreja, ninguém vai participar dos cultos. Então, eles estão aceitando as pessoas desse jeito. Por quê? Porque não é doutrina, isso aí são usos e costumes. Não tem nada a ver com vida cristã, sabe? Agora, o grande problema da congregação é que ela fez dessas coisas, fez doutrina, e fez doutrina excludente, quer dizer, do tipo, eu, eu sou o verdadeiro, eu sou o único que Deus deixou na Terra, porque nós, nós, as mulheres, as irmãs do Zabel, a gente saúda com a paz do, o ósculo santo, porque a saudação verdadeira é paz em Deus, e tudo isso aí não tem nada a ver. E fica condenando as demais igrejas com essas coisas. É por causa disso, meu filho, que a congregação não aceita. Mas é a congregação. Esses não são os grandes problemas da congregação. Os grandes problemas da congregação é que ela está desviada das suas próprias doutrinas. É isso aí. Entendeu, filho? Presta atenção, meu amigo. E aí E aí E aí